Alô, pessoal, olha aí. Vou mostrar pra vocês, olha. Esse é um pé de maracujá. Maracujá do mato, hein? Olha as folhas, são diferentes, olha. Está vendo? Não tem maracujá aqui pra cima, olha. Deixa eu pegar o início dele aqui. Olha aqui onde ele nasceu. Olha o caule dele. Sobe, olha. Faz tudinho aqui, olha. E sobe aí na árvore. Aqui é outro. E esse aqui, né? E esse aqui, olha. Olha aí. Olha a folha dele. É diferente. Olha ele aqui, olha. Está vendo? Tem maracujá? Olha. Aqui está pequeno. Olha aí. Para ele também é muito lindo. Olha. Olha como é que ele é diferente. Olha a folha. Acho que é o maracujá doce. Maracujá doce mesmo. Olha ali o pé, como é que está carregado. Olha ali em cima. Olha ali, ó. Bastante maracujá. As aves tudo estão comendo, ó. As maritacas comem. Cai aqui, ó. Olha aí. Hum. Está verde, está vendo? Mas a taca está comendo. Mas é bem cheiroso. A árvore aqui está cheia. Vamos ver se eu consigo um maduro. Para mostrar. Procurar um maduro aqui. Olha aí, pessoal. Ainda tem muito aqui, ó. E tem uma flor ali, ó. A flor dele é muito linda. É do mato. Aí, ó. Peguei alguns, ó. Só que estou muito novinho, mas já estava maduro, ó. Olha cá. Acho que é diferente. Mas é bem doce. Está vendo? Ó. Olha os caroços. Maracujá do mato, mas é o doce. Ele é bem doce. Ali ele ainda está pequeno, né? Esse tamanho aqui, eles estão pequenos. Eles ficam bem grandes. Parece um mamão papaya. É. Parece mamão papaya. E a folha dele é bem diferente do maracujá tradicional, né? Maracujá do mato. Passa e flora a lata. É o nome científico. É muito bom isso. Olha aí, ó. Maracujá do mato. Fácil de cultivar ele. É isso aí, então. Olha aí. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.